No dia 8 de outubro de 2014, no município de Alta Floresta, norte do Mato Grosso, foi lançado o programa Novo Campo, que visa promover práticas sustentáveis em fazendas da região. Esse evento de hoje marca uma nova fase do programa que nós iniciamos em 2012, o projeto Pecuária Integrada de Baixo Carbono. Então o objetivo é mostrar um pouco do que estava sendo feito nesse piloto e poder ganhar escala para atender mais números de propriedades na região. No evento de lançamento, foram apresentadas as boas práticas agropecuárias da Embrapa, que são a base do programa Novo Campo, além de experiências concretas de produtores que adotaram este sistema. Foi um aprendizado muito grande. E a gente tem condição de produzir uma carne de primeira qualidade, respeitando o meio ambiente. Ao aderir ao programa, os produtores terão acesso a técnicas que aumentam a produtividade e reduzem os custos, bonificação por qualidade, cursos de capacitação focados em boas práticas, entre outros benefícios. Eu vou triplicar a produção da fazenda e não preciso mexer em mais nada, desmato de mais nada, não quero mais terra, não quero mais nada. Pecuaristas interessados em participar do programa não podem contar na lista de desmatamento ilegal do Ibama, nem na lista do trabalho análogo à escravidão do Ministério do Trabalho e do Meio. E além disso, não podem ter desmatamento ilegal posterior a julho de 2008. E é imprescindível ter o Cadastro Ambiental Rural. Hoje em dia o consumidor tem muita resistência em comprar o gado proveniente da Amazônia, principalmente pela causa do desmatamento. Um projeto como esse mostra que é possível fazer uma pecuária com boa gestão, muito rentável, que traga benefícios sociais e sem desmatamento. Para aderir ao programa, o proprietário precisa primeiro assinar um termo de adesão. Depois será realizado um diagnóstico da propriedade para a implantação das boas práticas. O maior benefício, porém, é o aumento da produtividade aliado à conservação. Com maior produtividade aliada ao desmatamento zero, você cria um cenário muito mais favorável para que esse crédito seja trabalhado de forma mais eficiente. Independente do tamanho do produtor, a tecnologia serve para qualquer um, pequenos, médios e grandes. A união dos produtores, se a gente conseguir essa união, a gente vai ser muito mais forte lá na frente. A gente tem a expectativa de mudar, trabalhar essas formas melhores de boas práticas dentro da propriedade e contribuir para o desenvolvimento econômico da região e, além de tudo, principalmente, aliar produção e preservação. Esse é o recado que a gente quer dar para todo mundo dentro. Legenda Adriana Zanotto